Olá pessoal do Youtube, beleza? Como eu tinha falado na outra videoaula Que eu tinha ensinado como aumentar o dinheiro do Pé 2012 E hoje eu vou estar ensinando como colocar os times brasileiros Série A, Série B Tudo certinho Vai ter sua liga, não vai ser... O Brasil vai estar na liga inglesa, vai estar tudo certinho Eu vou mostrar pra vocês o que terminar de instalar Beleza gente O site vai estar na descrição do vídeo, é esse Se você coloca em download aqui Já vai começar a baixar Eu não vou... Eu não vou... Deixa eu cancelar aqui Eu não vou baixar porque eu já tenho Mais daqui, pet brasileirão Beleza, vai em downloads Eu já movi ele pra outra pasta aqui em downloads Deixa eu... Aqui ó, pet brasile... Aí ó Pera aí gente Ele vai vir... Pera aí Copia Deixa eu mandar isso daqui pra cá Isso daqui pra cá Isso daqui pra cá Pronto Aí aqui vocês vêm e extrair aqui No meu vai aparecer isso daí Normal Porque o meu já tá aqui Certinho Pet brasileirão Abre É esse negócio que é de como instalar Ó Ó Cê clicou Não... Ó Cê vem aqui Copiar Vai em documentos Antes... Vai Vai em documentos Antes disso cê vem E copia Copia essa... Esse Pro Evolution Soccer Ó Pera aí Vamos começar de novo Que eu tô enrolado Vai em documentos Konami Pro Evolution Soccer 2012 Copia E deixa na pasta música Na músicas Pra caso dê errado Aí cê já vai saber que tá aqui O meu eu deixei aqui Só que ele deu certo Beleza Agora cê vai lá em downloads Pet brasileirão Copia essa pasta Documentos Konami E cola aqui Cola Substituir Pra ser mais rápido Ó Cê seleciona aqui Substituir Seleciona aqui Sim Agora vai rapidinho Beleza Terminou Tá certo Agora eu vou abrir o PES Pra vocês verem Que tá brasileiro Tá Tá com o time brasileiro A minha próxima videoaula Que eu vou fazer hoje mesmo Hoje eu já fiz duas videoaulas Uma é de como aumentar o dinheiro No PES E essa daqui é de como Colocar o O PES Brasileirão E a próxima videoaula Que eu vou fazer hoje mesmo É de como colocar O PES A versão Do PES 2012 1.3 Que o meu já é 1.3 Só não vai dar pra jogar online Porque o meu é pirata Mas se eu for original Dá pra você jogar online E mano na boa Beleza Não Isso daqui vai aparecer pra vocês Vai aparecer pra vocês Se aplica em aplicar Continuar Certinho E sim Aí vai aparecer esse monte de coisa E vai apertando o ENTER rapidinho Isso daí é atualização Viu gente Atualização Que vai vir em 27 chuteira E 3 E 3 bola Pronto Que veio junto com o PET Essa atualização Vai em editar Jogadores Editar jogadores Só pra eu mostrar pra vocês Brasileirão série A E Brasileirão série B E uma que eu coloquei aqui Pra ajudar vocês É essa Liga Zonsax Coloquei a mais Que é a Liga É a Liga É a Liga lá da É Portugal Beleza Brasileirão série A América Mineiro Aqui ó Corinthians Ó O Corinthians Tá sem Ronaldo Viu Tá Já tá quadriando Tudo certinho Porque tipo No PES Veio com o Ronaldo Muito estranho Aí Lucas Certinho Beleza Gente Não tem nenhum Bug ao ar Se ela tá certo O Gels Se ela tá certo Certinho Gente É isso daí Que eu queria Falar pra vocês Muito obrigado Foi essa Video aula de hoje Tchau